Acabou de passar do lado da mulher aqui que eu não sei se ela tá bem não, irmão SAI 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 SAAI SAI, SAI SAI, BIU SAI Mano, eu vou ficar putão, vou ficar putão, vou ficar putão ABORA! ABORA! Caralho, minha luz tá apagando, porra! Caralho, irmão, isso não é brincadeira que se faz, não, mano. Uma coisa é cê empurrar um amigo na piscina, outra coisa é cê querer empurrar o cara num demônio. Porra. Mano, ela tá descendo a escada, ó. Se liga.